E aí, gente, beleza? Eu sou o Daniel Charmonte, que é o curso de guitarra online, e hoje vamos praticar uma nota durante um minutinho, tá legal? Vamos começar pela nota dó, tá legal? Vou colocar o metrônomo, vocês vão tocar quatro notas, quatro batidinhas pra cada nota, no caso o dó, e a gente vai trabalhar com a semínima, que vale um tempo, que tem duração de um tempo. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, tá legal? E ativa o sininho de notificações, e depois deixe teu comentário pra saber o que tu achar sobre esse vídeo. E não esquece também de conhecer o curso de guitarra online. Esse exercício aqui é apenas uma gotinha daquilo que vocês encontram no curso, tá legal? Então vamos lá, vamos fazer aqui alguns segundinhos desse exercício. Três, quatro... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, gente? Então é isso daí. Dessa forma, vocês praticando, dessa forma, tenho certeza que vocês podem melhorar e muito o conhecimento do braço de vocês. Tá legal? É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.